Hum, depois desse vídeo, eu te garanto, você vai assistir desenhos animados e jogos, bom, com olhos diferentes. Confira nesse vídeo, 6 personagens da comunidade LGBTQIA+, personagens coloridos de desenhos animados e jogos. Mas curte, comenta, compartilha, bloco social, bem colorido, começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Curte o vídeo e dá uma força para o nosso canal. O Bob Esponja, apesar de ter uma personalidade complexa, não é exatamente um ser humano, é uma esponja do mar. Mesmo assim, muita gente especula a sexualidade e a relação dele com o Patrick, aquele personagem que todo mundo ama. Será que você assistiu o episódio onde Bob Esponja e o Patrick adotaram uma conchinha bebê e formaram uma família? Bom, o criador de Bob Esponja, Stephen Hulibur, que morreu em 2018, disse em entrevista que o personagem é assexuado. Em 2020, a Nickelodeon, que produz o desenho, usou o Bob Esponja para comemorar o Dia do Orgulho LGBTQIA+. Também foram usados nessa publicação o Hair in Danger e Korra, da animação Avatar, a lenda de Korra, e muita gente comemorou. Bob é gay, sim ou não? Vamos do mundo do mar para o mundo da fantasia. Quem também já foi alvo de muita especulação é Dumbledore, famoso diretor da escola Hogwarts, nos livros do Harry Potter. Fãs passaram anos debatendo o passado misterioso do personagem e o fato dele nunca ter assumido o interesse romântico. Mas em 2007, em um evento para promover o livro da série, a autora J.K. Rowling confirmou que Dumbledore é gay. E não só isso, ela revelou que no passado, o diretor de Hogwarts teve o coração partido e uma paixão impossível pelo seu maior rival, Garen Gildewald. A vida de Dumbledore, pré-Harry Potter, é retratada na franquia de filmes Animais Fantásticos, que expandem o universo do bruxinho. Então deixa eu te contar um segredo. Em Animais Fantásticos 3, há um diálogo onde Dumbledore fala abertamente sobre sua paixão pelo rival Gwyndewald. E aí, vai ver Harry Potter com outros olhos, sim ou não? The Lost of Oz é um jogo de ação em um cenário pós-apocalíptico, com uma protagonista em busca de vingança. É a Ellie, que aparece com 19 anos no segundo jogo da franquia, lançado em 2020. A sequência explora a sexualidade da personagem em cenas com momentos românticos dela com outra mulher. O roteirista confirma que ela é gay e o jogo faz muito, mas muito sucesso, principalmente entre a garotada, que não tá nem aí pra o assunto. O que vale é que o jogo é realmente bom e conquista muitos fãs pelo mundo. Dos jogos, vamos para o clássico com uma polêmica. O remake com atores do clássico chegou a ser proibido em um cinema nos Estados Unidos, depois do anúncio de que ele teria a primeira cena exclusivamente gay da Disney em um filme. O personagem em questão é LeFou, ajudante do vilão Gaston. Na animação de 1991, ele já era um grande bajulador do chefe, mas no filme de 2017, LeFou aparece confuso sobre a própria sexualidade. Mesmo de forma discreta, algumas cenas insinuam que ele tá apaixonado pelo vilão, pelo próprio chefe, pelo Gaston, e gerou muita polêmica. Um personagem infantil, pode ser gay sim ou não? A mulher gato sempre foi polêmica e muita gente sempre achou que ela fosse a namorada do Batman, mas vamos lá. Zoe Kervitz, que interpreta a mulher gato em The Batman 2022, filme recente do herói, anunciou antes do lançamento que a personagem é bissexual. O longa tem cenas que dão a entender o relacionamento dela e outra mulher. Algumas pessoas ficaram surpresas, mas não é novidade. A orientação sexual da mulher gato já era retratada nos quadrinhos desde 2015, quando ela aparece beijando uma mulher num HQ. Na época, o roteirista da história disse que a bissexualidade da personagem vinha sendo construída já há algum tempo e que a cena não era exatamente uma relação, mas sim uma confirmação. A mulher gato era ou não era a mulher do Batman? O que é que você acha? Chegamos então a Scooby-Doo. Pois é, esse desenho que conquistou gerações em 2022 traz uma nova polêmica. No novo filme Scooby-Doo, Velma, um dos personagens principais, aparece apaixonada abertamente por uma mulher. E aí muita gente ficou assim, questionada, como assim? A Velma é lésbica sim ou não? Bom, vale dizer que roteiristas podem tudo e que personagem, mesmo com mais de 50 anos, a cabeça de várias gerações sempre se comportou de forma que, mais ou menos, fosse colorida. E aí, você gostou das novidades? Gostou de saber? Então curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha. Que personagem você ficou surpreso em saber que é colorido? Me conta que eu quero saber. Bloco social, tchau, tchau.